Fala, meus lindos! Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou com esse lindo de verdade aqui. E aí, meu amigo? Nosso amigo Pedro Mamed, da Project Architects. E, pessoal, estamos aqui para mais um papo, né? Mais um papo, né? Que nem você fala. Para apresentar um projeto assinado por eles, que acabou de ficar pronto, bem diferente. Esse aqui eu posso dizer, diferentes iguais, em um condomínio mais do que é especial. No Azul Condomínio. Ainda mexe no emocional, né? Ainda mexe no emocional, viu, galera? Vamos lá? Pessoal, essa propriedade aqui, ela possui 445 metros quadrados, não é isso, Pedro? De área construída. Isso mesmo. Deu 445 metros o terreno, tá? Isso aqui tem 645. Gigante, gente. 200 metros a mais. Esquina que privilegia muito e é um tipo de projeto que vocês adoram fazer, né? A gente gosta, né? Tu sabe. A gente até comenta muito que as casas de esquina é um prazer em dobro, né? Porque você acaba projetando duas fachadas, conseguindo explorar bem as duas fachadas da casa, sabe? Porque a casa cresce. E essa daqui tu tem que mostrar a vista depois da casa, né? A gente tá aqui no Azul, tu comentou já não, né? No Azul Condomínio. No Azul Condomínio Lago aqui, cara. Ó, excepcional aqui no Eusébio. Muitas pessoas que estão aí assistindo já conhecem o Azul, pessoal. É um dos condomínios mais exclusivos que temos aqui no Eusébio. São apenas 120 lotes e não significa dizer que serão 120 casas, né? Porque tem casas aqui com mais de um lote, casas com dois lotes, três lotes também. Então é um empreendimento super exclusivo aqui no centro do Eusébio. E tem um lago em frente que, nossa senhora, mexe no emocional da gente, viu? Olha o visual que temos aqui. O sol tá se pondo, pessoal. E é muito legal. Estava encantando, tava passando uma garça ali agora. Foi. É uma experiência diferente, né? É, viu? É isso daí. Mas vamos falar aqui um pouquinho do projeto que acabou de ser concluído, acabou de finalizar os detalhes aí da casa. E a gente tá vindo aqui pra trazer vocês, pra vocês conhecerem a propriedade. Mas, Thales, a casa tá disponível pra venda. Pessoal, não está disponível pra venda, mas é pra você conhecer o potencial, o resultado final dos parceiros da gente aqui do canal. O que é que dá pra fazer, né? Pra galera ter uma visão do que é que dá pra fazer. E o engraçado, sabe o que é? Porque muitas famílias que aqui assistem, de todos os estados, conhecendo o trabalho do pessoal aqui, de vocês, vocês já fizeram o projeto onde? São Paulo, todos os estados, eu acho. Eu acho que ano passado, a gente fechou, a gente chegou em 14 estados brasileiros já, 14 estados. Aí tem estado que tem dois projetos, a gente tá com dois no Rio, São Paulo estamos com uns dois ou três também. Tá o pessoal espalhando. A gente desenvolveu um sistema de projeto que a gente consegue atender a galera à distância. Massa, massa. Então a gente tá agora cada vez indo mais pro sul. Estamos chegando em Curitiba, fechando uns em Curitiba também. Legal. Daqui a pouco a galera do Sul e Sudeste a gente tá chegando aí, viu? Olha, vamos embora. Mas Thales, hoje tu tá com o microfone na mão, ô pessoal, eu botei uma camisa nova, que nem vocês estão vendo aqui, só que a gola dela é meio apertada. Aí quando eu coloco aqui, ela fica me incomodando e o áudio fica gerando ruído. Fica abafado. Eu digo, não, vou começar parecendo um repórter aqui agora. Mas vocês são de casa, viu? Fiquem à vontade aí. E Pedro, meu lindo, fala um pouquinho aqui do projeto. A gente sabe que é um projeto neoclássico. É um estilo neoclássico. Mas é um estilo neoclássico que tem suas peculiaridades, né? Tem suas peculiaridades, né? Quais são os desafios, qual foi o propósito, por que é assim, o que é que vocês queriam transmitir nesse projeto pro pessoal entender o projeto aqui. O estilo neoclássico, pessoal, é assim, é ou ame ou odeie, né? Esse estilo não é a galera que, o pessoal que chega querendo, o pessoal já é apaixonado por esse estilo, sabe? Ele tem muitas características, se eu não me engano, ele surgiu no início do século XIX, na época depois do barroco e do rococó. Tenho quase certeza se foi século XIX. Aí ele é caracterizado por esse estilo de parecer um palácio, né? Ele parece um monumento, né? Ele é... Essas colunas também trabalhadas, esses efeitos que tem aqui na coberta também, ó. Sabe? São bem característicos dele. Esses detalhes, essas linhas, né? Essas linhasinhas com esses detalhes. Que pode ser até feito, esse daqui foi feito da própria avenaria. Tem, inclusive, umas formazinhas de... Tem umas de isopor. De isopor que vem, de EPS, sabe? Muito bacana também, que a gente usa bastante. Olha só, pessoal, a perspectiva daqui pra dentro da casa. Parece que a casa tá ilhada no verde, né? O paisagismo caprichado também. Comentando com a cliente, cara, como ela conseguiu, na mesma casa, né? Casar os profissionais corretos, e ó, a arquitetura, o interiores, que não foi nosso, mas foi de uma arquiteta que a gente conhece também, que ficou... Combinou com o projeto. Legal, legal. E o paisagismo também combinou, sabe? As árvores que eles usaram aqui na lateral, sabe? Criou um clima totalmente diferente aqui nessa parte interna da casa, né? Um ambiente único pra casa, né? É, uma ambiência, como a gente fala, uma biofilia, né? Que fala... É a comunicação da construção com o verde, né? E, pessoal, O Luquinhas, ele tá filmando aqui do outro lado, e olhem a perspectiva que temos daí pro lado de cá. Percebe? Um lote de esquina, como cresce. Quando as pessoas comentam, né? Ah, não gosto, porque muitos comentam que tem a falta da privacidade, a sensação. Digo, gente, olha o verde. Você faz um projeto de paisagismo bacana, você isola completamente, né? Exato. E cria um ambiente... A cliente me confessou que é apaixonada por plantas, então ela participou da escolha das plantas. Da escolha, legal. Junto com o paisagista. Ficou diferenciada essa casa. Era um dos desejos do cliente a piscina na lateral também. Até falar pro pessoal, ó, a casa, ela abraça a área de lazer. Aqui no centro, aqui a gente vai estar entrando pra mostrar pra vocês, aqui é a piscina, ali em cima é o quarto do casal, e aqui tem um outro quarto. Então tá todo mundo abraçando, né? Essa parte da piscina e o paisagismo aqui na lateral da casa. Legal, de verdade. E outra curiosidade, pessoal, pra vocês que não sabem, às vezes gera essa dúvida de clientes que chegam pra gente que não estão muito habituados com o mercado imobiliário e algumas pessoas, elas pensam que os lotes de esquina, apenas por ser um pouquinho maior, ele é mais caro por conta da metragem. Não é. Lotes de esquina, a precificação em geral dele do valor do metro quadrado, ele é mais elevado do que os lotes convencionais. Por quê? Porque você consegue explorar a casa, a casa cresce. Se esse projeto fosse num lote comum fechado, a sensação era outra. Até um toque, se tiver algum, os clientes da gente investidores, a gente tem vários clientes que são investidores pra comprar, pra vender. Eles entram nos condomínios e ficam procurando os lotes de esquina. Olha só. Depois que acaba, aí eles dizem, agora eu vou comprar um de meio de quadra. Aí passa por um de meio de quadra. Massa. E rapaz, você fica garimpando, é invocado. Garimpando. E a topografia dele aqui, ele tá elevado ao nível da rua. Eu tenho minha altura toda de 1,70m, que é tão alto que aqui eu acho que tá na metade do meu tamanho. Aqui dá pra uns 70cm, 80cm. Eu acho que a gente sempre, uma coisa que a gente sempre deixa, também é uma técnica que a gente usa, que fica, dá uma imponência maior na casa. A gente gosta sempre de subir a casa 90cm, em relação ao piso da rua. Ah, legal. Aí mesmo quando a topografia não ajuda, mas o cliente tá disposto a dar uma investida no aterro, e subir, faz a diferença. Faz a diferença na casa, sabe? A casa cresce. A casa cresce em tamanho. Ela já não é baixa por natureza, porque de lá já, de piso... Tem 3,60m, de piso a piso. por pavimento. É, o normal é 2,88m. Então a gente tá falando aqui de aproximar, pouco mais de 7m de altura, né? 7,20m, se eu não me engano, lá em cima. Se for com a coberta, deve estar uns 7,5m aqui, mais ou menos, com essa volumetria. Ele passa por uns 7,6m, 7,60m. Outro detalhe, pessoal, que a propriedade possui posto profundo, possui tomada, que nem vocês estão visualizando aqui para carregamento. É do carro elétrico, né? É uma tendência também, galera. É uma tendência. Vários e vários clientes já estão pedindo para a gente para deixar uma tomada. Exato. Mesmo que ele não tenha o carro elétrico, ele já deixa para parada aqui no que tiver. Vai ser o futuro, né? Para todo mundo. Total. Duas vagas na garagem, duas vagas cobertas, duas vagas soltas, né? Às vezes o pessoal tem curiosidade, teria que ser 6 vagas, 7 vagas, 8 vagas. Não, gente... No dia a dia a gente percebe que é muito difícil ter mais de 3 carros dentro da residência, né? E quando chegam visitantes, você pode estacionar na lateral do seu terreno. Na rua, né? Na rua toda você pode estacionar, né? Exatamente. Olha a largura dessa coluna aqui, pessoal. Dessa coluna, né? Olha isso. Eu aqui... Aqui está com 60cm cada coluna. A parte estrutural da coluna, ela não precisa ter esse tamanho todo, né? Ela é menor. Ela tem cerca de 40cm, por exemplo, aqui dentro. E a gente bota um revestimento de alvenaria por fora para dar essa imponência, dar essa monumentalidade maior aqui na arquitetura da casa. Legal. E aqui... Olhem... Aqui é um espetáculo a parte, hein? Um espetáculo. Olha o tamanho dessa porta, né? Pessoal, não existe um negócio desse não. Aqui é o grande... É o grande, assim, como é que você pode dizer? Nem tudo é o que parece, né? Você olhando daí, está parecendo que tem uma porta gigantesca aqui de 7m de altura, né? É verdade. Essa é a ideia que a gente fez com o projeto, né? Mas, na verdade, a porta só abre aqui até os 3m. Entendi. Lá em cima é outro ambiente, tem um estar íntimo lá em cima. Mas a sensação... A sensação é da porta abrir inteira, né? A porta abrir inteira. Exatamente. E antes que o pessoal comente, ah, por que não colocar ainda aqui o revestimento? Está no concreto aparente, porque está aguardando chegaram umas pedras. Isso. Ela está em finalização, a iluminária ali em cima está faltando, tem... Pequenos detalhes. Os fornecedores atrasaram alguns pequenos detalhes aí. E aqui é você imaginar com o projeto de iluminação que vai ficar o balizador, vai ficar totalmente diferenciado, como o pessoal costuma falar. Mas vamos conhecer, pessoal, o interior do imóvel que eu sei que vocês aí estão aguardando ansiosamente. Vamos embora? Eita, meus lindos, bem-vindos à casa. Estou feliz de verdade. Vai estar diferente das iguais, como dizem aqui. As sensações aqui estão impressionantes, né? Eu estou em dúvidas onde é o coração da casa, mas, sinceramente, olha ali. Está de produção. Já é a terceira vez que a gente tenta filmar essa vista sem ninguém passando. Aí o Eduardo passa, passa o cara da obra, está o pessoal da engenharia, está o pessoal do marketing filmando. Fotografia, filmagem. Então, vocês vão ver o pessoal passando aí pela casa, a casa com vida normal. E é legal isso daí, porque, pessoal, mas eu quero apresentar isso aqui. Olha as sensações que você tem aqui na sala de estar e na sala de jantar da casa. Daqui a pouquinho a gente explora esses ambientes, mas eu vou abrir aqui rapidinho só para vocês verem e sentir o que é essa propriedade. Olha o visual e eu não sei se está dando para ouvir aí, mas tem um ninho de passarinho bem aqui nessa árvore, os passarinhos estão cantando. Rapaz, sensacional, sensacional. Não existe. Aqui, como a gente comentou lá fora, então ela conseguiu unir o paisagismo, a arquitetura, o interiores e a iluminação ficou realmente um espetáculo esse projeto. Está tudo se comunicando, tudo se comunicando, tudo combinando. A gente fez o projeto de arquitetura, o projeto de interiores aqui não foi nosso, foi da Jéssica, Jéssica Aguiar, até trabalhou com a gente um tempo atrás. Ficou muito bacana. Casou com a casa, o interiores, casou e ela fez o interior de um projeto no estilo neoclássico, mas sem ser aquele neoclássico provençal, por exemplo, que é o cheio de... Ele é um neoclássico já mais moderno. De detalhezinho, é um neoclássico mais moderno. Isso, exatamente. Pessoal, me diga, comenta aqui na descrição do vídeo qual a sensação, o que é que vocês estão achando dessa planta aqui, dessa casa. Mas lembrando, a gente está em uma casa que tem cinco suítes, quatro em cima e um embaixo. Um embaixo, além do quarto funcionário e depósito que temos aqui. E um lote de esquina com a planta em C, que eu vou caracterizar. Pronto, é. Ela, como não é uma casa à venda, o cliente até pediu para a gente não mostrar os quartos. É, exato. Mas aqui para vocês ficarem sabendo. Eu vou até mandar uma planta para o Tales para tu botar uma planta para a galera ver. Para vocês entenderem a planta, como é a distribuição. Aqui em cima é o quarto do casal. A famosa suíte do Pix é aqui em cima. Então ele tem aqui, ele tem quarto, closet, dois banheiros, que tem mais ou menos uns 60 metros quadrados aqui em cima. Nós temos três suítes lá em cima. É uma suíte aqui em cima da garagem, em cima do quarto de hóspedes. Aqui tem outro suíte. A gente tem rouparia, escritório e já começa a suíte master. A suíte principal. Vocês estão vendo aí a perspectiva de lá de cima para baixo. Então, aqui estamos apresentando somente a área comum da casa. Somente a área comum. É como se fosse um visitante, né? Um visitante real. Que ninguém sai levando os outros para o quarto, não. Então, aqui vocês estão conhecendo. Se não for família, né? Porque a família chega e vai subindo aí deixa eu ver o resto da casa e vai rodando quando tu vê estar deitado na tua cama. É, decidir. Mas se não for família, o cara fica só aqui embaixo, né? Terrezinha grande. E a gente está fazendo questão, pessoal, de vir filmar um entardecer no pôr do sol para vocês terem um pouquinho aqui da sensação da casa. Olha que pôr do sol lindo. Olha só. Olha o visual aí. Eu vou sair até do meio. Eu estava entrando na frente do sol. Na frente do sol. Olha a perspectiva que você tem. Pessoal, o paisagismo aqui está abraçando a casa. Está de parabéns. Ela trouxe já essas árvores grandes. Olha a diferença também, galera. Três árvores grandes. Três árvores grandes. Ali se parou até parou a avenida que tem aqui perto para conseguir trazer essas árvores no caminhão burro. E foi três dias de confusão na avenida para trazer. Mas valeu a pena. Fez o diferencial. E outra, foi uma árvore que combina com a casa. Combina com o estilo da casa. Aí já aproveitei, pessoal, pedi para acender aqui a piscina que ela acende através da automação. Vale ressaltar que a casa é toda automatizada. Tem, inclusive, central de ar aqui na casa. É um diferencial. A gente estava ali dentro e estava geladinho. Não erra, rapaz. Tem sistema de som aqui fora também. Tu veio aqui pelo jardim e tem umas caixas de som espalhadas pelo jardim. Aí o sistemazinho vai fluindo, né? E olha só, pessoal. Olha a perspectiva. Olha a perspectiva aqui, né? A integração, né? A integração dessas grandes esquadrias, tanto aqui de baixo e ali de cima, com a parte da sala todinha. Fica diferenciada mesmo. Você consegue trazer a casa aqui para fora. Você consegue levar essa área de fora para dentro da casa quando você está lá dentro. Essa sensação que você tem. Eu vou te mandar até o vídeo da gente abrindo para tu botar para a galera da gente abrindo a porta e o batata que saiu até lá no canal da gente. Porque eu filmei para o canal da Projet aqui antes. A gente fez um vídeo de abertura. Vou mandar para ele botar para vocês como o visual talvez seja uma explicação minimamente da sensação que você tem. Da sensação mesmo. De ser totalmente rodeado pela natureza. E aproveitando, pessoal, vocês que ainda não conhecem o canal da Projet de Arquitetos, Pedro está lá toda semana apresentando conteúdos da arquitetura, construção, dores, desafios. Muito aprendizado você vai ter lá. E ele também apresentou esse imóvel de uma forma já mais técnica apresentando detalhes que vai levar mais informação, mais conhecimento para todo mundo que for assistir. E aqui por essa lateral, pessoal, olha só. Tem esse portãozinho aqui de acesso rápido. Você já vem ou se tem algum visitante que vai fazer um churrasco com muita gente vindo já pode entrar por aqui também. Já entra por aqui logo. Sai por aqui também. Serviço também você pode já pedir por aqui. Tem também outro portãozinho lá atrás. Muito legal. A piscina. Aqui tem aproximadamente uns 25 metros de piscina. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Está bem generosa a hidro também. Se eu não me engano são 4 por 5. Mais ou menos 20 metros. Essa parede viva que o paisagismo que foi inserido também ficou muito legal. Também com irrigação. Dá uma vida, né? Dá uma vida demais, né? E tudo com irrigação automatizada. A gente estava aqui agora começou a respingar água na gente. Alguém teve que parar a gravação. A gente correu um pouquinho aqui e o Edgar Maria teve que parar. Pense na resenha. E estamos aqui nesse cantinho, né, pessoal? A gente lembra logo de quem? Da sua Lucione que é uma das nossas grandes parceiras do canal. Se você procura equipamentos de iluminação para a sua piscina eles possuem energia solar. Eles instalam também. E para você cuidar do seu paisagismo tem também todo equipamento e produtos para você cuidar do seu jardim, da sua casa, da sua piscina e de todo o seu condomínio. Aqui na descrição você vai encontrar o Instagram deles também. E Pedro, às vezes a gente fala demais, né? Olha como ficou gostoso aqui também esse ambiente. Mas é importante, eu vejo o arquiteto ele transmitir o que é que o cliente quando chegou para vocês, cara, a gente está com esse terreno. Eu estou querendo mais ou menos isso. Qual o seu sentimento? Quais foram os desafios? O que a gente chama do programa de necessidades, né? A gente até montou o projeto da tua casa, está vindo uma série nova lá no canal. Está vindo. A Casa Muso, viu? Vai sair, vai sair. Está retada. Para quem busca uma casa prática, uma casa diferente, ela tem uma proposta diferente aí e eu acho que o pessoal vai curtindo. O pessoal vai gostar. Aqui está na varanda gourmet, cara, é a queridinha da galera. Queridinha, todo mundo que chega lá, a gente tem um... O Tales participou do processo de programa de necessidades que a gente tem, né? É verdade. A gente manda um questionário e sempre vai lá qual é o ambiente que você mais usa. Então, 90%, cara, varanda gourmet, sala e cozinha. É onde eu vou receber a galera, onde eu quero mais conforto, onde eu quero estar tranquilo para receber o pessoal. Aí tem as peculiaridades. Uns gostam de cozinhar e botam a cozinha na varanda gourmet. Outro. Tem outros que gostam de cozinhar ali dentro e botam a cozinha mais reservada na varanda. Um dos pedidos do pessoal é fechar a varanda gourmet com ar-condicionado para criar dois ambientes. Aqui a gente tem uma televisão. Aqui assim, ó. Ela é retrátil, né? Ela é retrátil. A gente usa bastante porque não precisa que está mais na parede, né? Aí hoje em dia ela está embutida aqui no forro. Ela baixa. Até naquela outra casa que a gente apresentou lá no teu canal tinha também, né? Foi. T.F. De esquina de novo também, né? Tinha também de esquina. De esquina de novo. Tem vários projetos de esquina. Tem vários projetos de esquina. Até o meu não é esquina, mas é de ponta, né? É de ponta ali para a área de lazer. Também trabalha duas fachadas também. Então a galera quer criar mais ambientes para ter... Pode fechar aqui, isolar e você fica usando aqui totalmente isolado do resto da casa. E um detalhe curioso, né, Pedro? Que aqui nessa área gourmet e sempre estamos acostumados a ter o quê? A velha churrasqueira. A velha churrasqueira. O elemento fixo, né? O elemento fixo. Que é o bolisão lá, tal, grande. E aí? Por que aqui não teve? Esse aqui não foi pedido do cliente. Ele disse que não queria. Ele não queria. Inclusive na casa tá na minha também não tem, não vai ter. Então a gente tem uma churrasqueira que eu acho que é tipo americana, né? Que chama aquela churrasqueira. É, é uma churrasqueira. E essa daqui em especial ela tem um design que ela traz um... uma espécie de decoração, né? Ela parece ser decorativa, né? Também. Olha só, gente. E aí, a gente filmando aqui o pessoal tá... Se tiver atrapalhando. Não, pode ficar por aí. Não, pode ficar por aí. Pode ficar. Tá cheio de gente aqui na casa. E é bom que vocês entendem os cantinhos que tem aqui na casa. Cantinho de contemplação aqui. Pessoal batendo papo, tomando uma cerveja, curtindo aqui o pôr do sol, o visual. E aqui, pessoal, tem essa peça aqui da churrasqueira. Olha isso. Linda. Eu não tinha visto ainda pessoalmente, né? Eu só tinha visto... Eu também não tinha visto, né? Eu só tinha visto a preta. Olha só, aquela pretinha. Ficou legal. Tem essas mesinhas aqui que ela tá articulável, né? Que você pode deixar ela fixa aqui nesse sentido. Muito legal. E aí, pessoal, aproveitando que a gente já tá aqui nessa área, olha isso aqui. Mais jardim e mais outro cantinho de conversação. E tá vendo que uma cliente aqui é realmente apaixonada por plantas, né? Então tem um jasmin manga aqui do lado, ó. Espetáculo. Agora, essa daqui é a rosa do deserto. Não, essa é jasmin manga. Ah, jasmin manga. A rosa do deserto é essa daqui, ó. Para, eu pensei que fosse uma... Essa aqui é a rosa do deserto. Porque tem umas grandes também. Tem umas grandonas, né? Grandonas, eu até imaginei que fosse. Ela é uma árvore, né? Se você plantar no chão mesmo, ela vai embora. A rosa do deserto. Isso. E aqui, pessoal, a ideia é essa. Imagina que chegaram aqui, tem 20 casais que sentam um grupinho aqui. Sempre fica aqueles grupinhos, né? Sempre fica os grupinhos. A pessoa conversando. Então tem vários cantinhos aqui pras pessoas... Aqui pode ser o fumodon, o pessoal que gosta de fumar o cigarro, fica aqui por trás, e assim vai. Tem essa outra bancada que eles fizeram. Aí você quer preparar uma carne, olha só, preparou a carne aqui para não preparar lá dentro. Faz aqui e só leva lá para assar. Resolveu. E aqui você vai ter um depósito, acesso para a área de serviço e também tem um quarto de funcionário aqui por esse outro lado. Outro detalhe que vale destacar, Pedro, é a questão do pé direito, né, cara? Aqui vocês sempre exploram... Aqui a gente está com 3 metros de pé direito, altura do forro, aqui está com 3 metros. Do piso ao forro, né? Do piso ao forro. E um detalhe, a altura das esquadrias também, aquele lance da integração, né? Olha a integração que causa com o lado de fora. Você tem as esquadrias com as alturas diferenciadas. Eu sempre digo para a galera, se couber no orçamento, cara, bote pelo menos a da varanda, que dá a sensação de amplitude maior. E falando em esquadrias, pessoal, temos um grande parceiro no nosso canal, que é a Baltas Esquadrias, que faz parte do grupo Metal Logo. Se você estiver construindo, buscando esquadrias em alumínio, guarda-corpo, ir para a escada, esquadrias, janelas, etc. Pode falar com eles. E aqui, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link de todos os nossos parceiros aqui do canal. A gente tem um lavabo aqui ainda, Thales. Olha só. Acenda aqui para o pessoal ver. Eita, rapaz, ficou parecendo um... A decoração ficou parecendo que era uma pegada... Cavernas em uma pub. Pois é, o interiores dele foi bem muito... O projeto de interiores em todo... Em todo o projeto foi muito bacana. Está de parabéns. Está de parabéns. E até foi um pedido da cliente deixar aqui já no estilo mais rústico, por ser o lado de fora da casa. Então, tu vê que tem umas pedras na parede, um revestimentozinho de palha no teto, combinando aqui com a varanda gourmet. Sensacional. Os espelhos aqui, pessoal, em formas orgânicas, olha só. Remete também como se fosse a pedra, também que tem uns formatos assim bem diferentes. Gostei, de verdade. Vamos conhecer esse outro cantinho agora. Né, Pedro? Aqui é a cozinha, né? Deixa eu apagar a luz aqui. Vamos lá. Estou vendo ali o pessoal gravando o conteúdo, pessoal, ali do outro lado. Aqui está aparecendo o programa do Faustão. Está aparecendo o programa do Faustão. Está meio ao vivo hoje. A cliente disse que está aparecendo que está na Globo. O pessoal deve estar assistindo aí, dizendo, poxa, Thalio, é o primeiro vídeo teu que está esse movimento todo, eu acho. A casa está animada hoje. Está animada hoje. Aqui a gente está na cozinha, galera. Cozinha também totalmente integrada. Tem essas grandes portas aqui que estão integrando aqui com a sala. A gente tem 30 metros quadrados aqui na cozinha e 70 metros quadrados aqui na sala. Está 100 metros quadrados. Ao todo. Ao todo. Com a varanda do meio a 135. 135 metros quadrados. 135 metros quadrados. Diário de lazer. Pessoal, tamanho de muitos apartamentos de alto padrão que a gente tem na Aldeia. Tamanho de muitos apartamentos de alto padrão. Que é aqui em Fortaleza. Olha isso. O pessoal está ali. Daqui a pouquinho a gente explora a cozinha. Deixa eles terminarem aqui. Vamos explorar aqui esse outro lado, gente. Aqui tem toda a parte de sistema de som, a parte da TV ficou aqui. Agora aqui ficou bem distinto cada ambiente, né? Bem distinto cada ambiente. Ficou uma ilha aqui. A sala de estar. A ilha da sala de jantar. Dez cadeiras, pessoal. Não é todo canto que você vê uma mesa nesse perfil. São cadeiras assinadas também. Olha só como ficou legal. Essa mesa. Essa luminária. Ficou sensacional. Não sei nenhum desse tipo de luminária aqui. Ela é bem... Uma colmeia, né? Parece uma colmeia. É um pendente. Eu também não sei de qual é a fábrica dele, né? Ficou linda de verdade. E o visual aqui também ficou muito bacana. Ficou. E a casa... Pintou essa viga de preto, então ela disfarçou. Disfarçou total. A galera que tem esses pés direito duplo, que vários prazer da gente tem esse pés direito duplo. Então você pinta essa viga de preto aqui e ela fica completamente disfarçada. Você nem percebe que ela está aí. Cara, e o legal que chegamos aqui à tarde, não estava escuro ainda, e a gente está passando algumas imagens aí de dia e à tarde, cara, a casa muda total. Muda completamente. Muda totalmente. Entendeu? Pessoal, agora aqui... Aqui diz que é o xodó do cliente. É o xodó do... Aqui é um cantinho especial que ele pediu para ter esse espaço. Ele pediu para ter esse espaço. Essa adegazinha climatizada. Venham ver essa adega aqui, pessoal. Que linda. Maravilhosa. Com senha, acesso para você ver aqui. Legal de verdade. Aqui deve ter aproximadamente o quê? Mais de 100 garrafas aqui. Mais de 100 garrafas. Tem mais de 100 garrafas aqui. Tranquilamente. Ficou muito legal e virou um ícone aqui dentro da sala. Um ícone dentro da sala. Isso mesmo. É um cartãozinho de visita. Ela não está acesa aqui. Ali a gente tem um lavabo ainda ali. Tem um lavabo aqui nessa lateral, pessoal. Essa lateralzinha. Para vocês darem uma olhadinha. Olha só. O lavabo também ficou sensacional. Olha o papel de parede que foi inserido ali. Super interessante. E o bacana que ficou é essa sensação de ser portas... Em ser portas ocultas, né? Portas ocultas, né? Você percebe que foi utilizado já uma mobília com uma paleta de cores mais leve, mais clean, mas sem deixar de lado alguns tons de cores aqui, como essa potrana, em tom bege. Bege não, desculpa. Tom mostarda. Essa outra aqui, já um violeta, né? É. Trazendo vida para dentro da casa. E a casa neoclássica, eu vejo que tem que ter alguns cuidados nisso, porque eu já entrei em casas que é totalmente neoclássica. E dentro está totalmente provençal, mas muito claro. Depende muito do gosto do cliente, né? É o que eu digo para todo cliente. Quem vai morar lá não sou eu. Não é o meu gosto, é o seu. Quem manda é você. A gente teve um cliente de nossa vez que o cara queria... Não, mas eu quero que minhas luzes pisquem rosa, vermelho e verde porque eu gosto da festa. Eu digo, meu amigo, bote todas, velho. Bote todas. Transforma tudo numa boate, cara. Tem que ser feliz, né? E viver a vida. E o cara ficou muito satisfeito. Muito satisfeito. Exatamente. Ainda tem aqueles detalhes que querem tudo dourado também, tudo prata, tudo não sei o que e tal. E está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo certo. Tem que ser do gosto do que o cliente quer. Exatamente. Essa é a verdade. Se o seu arquiteto está querendo empurrar o gosto dele, você diga para ele que quem vai morar lá não é ele não, é você. Bote moral. É que nem quando a gente estava projetando projetos. Macho, eu quero assim, assim, assado. Não, tá, beleza. Eu vou conduzir aqui. E de forma alguns meninos conduziram, né? Induziram a nada do tipo. Você tem que fazer a cara, tem que ter a cara do cliente. A galera tem que entrar na casa e dizer essa casa é a tua cara. E tu tocou num assunto muito curioso porque a gente que está no mercado direto eu já ouvi falar de infelizmente profissionais de algumas áreas que ficam chateados quando o cliente não quer fazer do jeito que ele quer. Cara, eu quero assim mas adapto dessa forma. Eu gosto desse tom. E o cara tem que ter o balanço. O projeto tanto da casa como do interior tem que ter a personalidade do cliente. E o equilíbrio das coisas, né? Exatamente, pessoal. Gente, e aqui embaixo temos também um quarto de hóspedes, né? Um quarto de visita. Tá pra entrar aqui? Eu acho que tá. Eu entrei aqui agora há pouco. Tá sim. É um dos quartos que eles deixaram a gente mostrar. Olha como ficou lindo. Então, pessoal, você já consegue ter uma noção dos ambientes que já estão decorados, né? Cada um tem uma característica mais... A gente tem um closet e o banheirozinho. O que temos aqui. Outro detalhe também que eles tiveram cuidado é a questão da acessibilidade. As portas aqui do pavimento inferior estão mais largas tão grande. É outro pedido que vários clientes estão pedindo já. A galera já pensando na velhice, já deixa as portas que passam a cadeirinha de roda, já deixa os banheiros mais largos, já deixa tudo mais preparado já. Olha que lindo, pessoal. Revestimento em porcelanato, os móveis, as portas largas. Não, tá com muito cuidado, muito carinho aqui o projeto. Espaço pro closet também. Vou desligar a luz, que o talho sai ligando a luz, tudo deixando tudo ligado aí. Tá ligando aí e desligando, né? Vamos, tá achando que o pessoal é doutor da concessionária. Esse aparador aqui, pessoal, como ficou lindo. A peça zona de design faz a diferença, né? Parece umas gotas, né? Aqui embaixo. E o contraste também tá bacana. Como tá o contraste da peça de design com o efeito trabalhado da moldura, né? Deu aquela quebrada, né? Tá muito equilibrado aqui o projeto interior. Gostando de verdade aqui do projeto. E aqui, pessoal, a escada ficou bem charmosa e discreta, né? Discreta, né? No cantinho dela aqui, não chamando muita atenção. Tem grandes esquadrinhas ali pra fazer a circulação de ar cruzada ali, ó. A pele de vida. A circulação vem dessa lateral aqui e já passa por ali. Legal. Todo nano glass branco, vidro de 10 milímetros, peitoril aqui em assinox também. Ficou muito legal. O cliente pediu pra gente mostrar lá em cima, né? Então não vamos nem subir. São as partes íntimas. O estar íntimo da família a gente não vai conhecer nesse momento. Agora voltaram aqui pra cozinha. Pessoal, já liberou aqui nosso acesso. Que cozinha é essa, meu amigo? Tá igual a filmagem da Globo. É um monte de câmera pra todo lado. É gente em todo canto aqui da casa. É gente em todo canto. Isso porque é uma casa grande, viu, meu amigo? Que fosse uma casinha pequena e tava todo mundo lá embaixo embaixo embaixo. E aí, pessoal, bancada em Perla Santana e Ilha. A bancada aqui também em Perla. A bancada também. A paleta de cores ficou sensacional. O cliente gosta de cozinhar, né? Então fez também uma área que ele possa servir pros amigos. Tem uma mesinha ali de jantar também ali. Olha os eletrodomésticos aqui, pessoal. da Técnico Vintage. Tudo combinando, né? Tudo combinando já com o estilo da casa. A geladeira, os eletro, né? Ficou. Por isso que tu casou, né? Olha os botãozinhos do... Olha aqui, olha o... Olha o detalhe aqui, pessoal. Diferenciado, né? Dessa linha super prêmio. Super prêmio. Não é comum encontrarmos no mercado. Então você percebe que a família ela tem muito bom gosto. Empresa, né? Olha isso, pessoal. Aqui, pessoal. Olha que sensacional. Fez o paisagismo até no corredor lateral de serviço. Porque olha a diferença de você estar cozinhando. Tá vendo? Tá conseguindo mostrar aí pra galera? De você estar aqui cozinhando, você abrir com a iluminaçãozinha, com o projeto de paisagismo, fica diferente, cara. Não é só tacar grama pra todo lado e achar que vai ficar... É, vai ficar legal. Vai ficar legal. E aqui, tá bom? Uma coisa bacana pra mostrar pra galera. Olha a integração que a gente tá aqui da cozinha, uma sala de jantar, área de lazer, ó. Piscina ali e área gourmet. Dá pra um amigo tá tomando uma lá na jacuzzi ali, o cara, ô, fulano, quer mais uma cerveja aí? Tu pega aqui, serve lá. Ficou massa. Integração total e pode também isolar tudo, né? Fechar tudo aqui, olha, gente. Aqui tem grandes painéis de correr, piso, teto, diferencial também. Diferencial, piso, teto, diferencial total. 3 metros de altura, tu abre tudo, integra tudo. O normal seria uma porta bem aqui, ó. Aí tu vê aí a diferença, né? Tu tenta aqui pra cima de parede, por exemplo. Faz a diferença, se você conseguir botar umas portas, piso, teto. Tem quantos metros que você aumenta a cozinha? 35. 35. 35 metros da cozinha. Cara, o tamanho de um estúdio, né? A gente tem uma mesinha aqui pra refeição. Diga, meu lindo, você quer comentar alguma coisa aqui? É só artista, viu? É só artista. Ele gosta de aparecer só no final da gravação. Na hora mais importante. Na hora mais importante. E aí, meu lindo? E aí? Boa noite aí pro pessoal. Boa noite. Esse é o Batata, você já conhece, já apareceram aqui. Algumas vezes. Algumas vezes. Ele sai passeando por aí. Ele é meio galhado, né? É, não. É porque enquanto eles estão fazendo essa produção na parte de dentro, eu e o Eduardo, a gente tava tirando as fotos lá fora. Fazendo material. Fazendo material pra você também. Se vocês gostem. Acompanheu os vídeos. A casa é bem diferente. Acompanha o Tales, o canal do Tales. Acompanha a gente também no YouTube. E o Batata vai estar lá apresentando comigo o vídeo. O vídeo de hoje, ele tava por ali, eu disse, rapaz, trouxe um, botei pra dentro. Eu saio das obras e agora eu tô na produção também. Tá se exaltando, homem. Tá se exaltando. Carba bom. É isso. Aqui tem uma porta de correio de área de serviço. Dispensa. Olha que legal. E a outra porta ali dá acesso à área de serviço, pessoal. Olha que legal. Então você tem uma senhora dispensa aqui, camuflada, dentro da cozinha, né? Gente, sensacional de verdade. Dá o like. Merece ou não merece o like esse vídeo? Merece. Compartilha também com quem gosta de casa clássica, já manda pra galera. Total. E meus lindos, vamos ficando por aqui, né? Prazer muito grande, né? Mais uma vez, muito obrigado por estar trazendo a gente aqui. E pra conhecer essa propriedade com outro olhar, através dos arquitetos 100%, né? Vai lá no canal. Vai lá no canal. O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, pessoal. E lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontra as pessoas que a gente ama. Vamos embora? É aquele que ele faz bem, né? É, é verdade. Vamos estar um poeta, tá inspirado hoje, viu? Rapaz, tá inspirado. Valeu, meu lindo. Vamos simbora. Tchau, tchau. Valeu.